aí pronto, doente espiritualmente como ele sabe aí pronto, foi de novo chamar a atenção nesse que eles chamaram a minha atenção meio que já foi meio que uma obrigação ó Felipe, você tá vendo como é que tá as suas horas? você tem que melhorar e eu sempre tive muito anotado horas, dia de campo que eu fui, tudo certinho aí eu falei mas irmão, Jeová ele vê a quantidade de horas que eu tô dando ou ele vê a qualidade que eu tô dando porque eles sempre prezaram muito por qualidade na prática não é bem assim aí ele falou assim não, é pela qualidade que você tá dando eu falei, então, o que eu tô dando aqui é o que eu tô conseguindo é o que eu tô dando pra Jeová, infelizmente aí pronto nessa primeira aí, já me tesouraram já no indicador viu, só pra deixar claro só porque eu falei dessa maneira geralmente tesouraram de indicador ficava só de volante com o microfone e lá no pedestal aí eu comecei a ver que as coisas já não estavam mais dando certo na minha congregação peguei e fui falei com meus pais de novo que eu tava querendo voltar pro território e os ancianos de lá do território ô Felipe ô Felipe antes de a gente continuar eu só queria entender você foi jovem aprendiz de um hotel, é isso? isso e aí eles disseram que não era bom isso falaram que não era bom porque lá não é local de texto de manhã de Jeová entendi mas no caso era um hotel ou era um motel? hotel hotel mesmo hotel eco-resorte resort de isso e aí eles disseram que não era um local bom não eles só não disseram pra você sair mas disseram que não era bom trabalhar lá, né? ninguém disseram que não era bom sair não mas na segunda-feira deixou bem claro entendi então veja como funcionam as coisas, né? você tava trabalhando precisava do trabalho era jovem porque assim só uma questão eu fiquei assim surpreso porque se você era jovem aprendiz era um ambiente normal porque a lei de jovem aprendiz que são menores de idade né? ou até 23 anos diz que o local que o jovem aprendiz tem que trabalhar são locais saudáveis por exemplo fábrica de bebida não pode fábrica de cigarros não pode porque são coisas que de uma certa forma menores não podem estar trabalhando então você tava no hotel resort e eu não vejo nada de mais e aí eles viram que você tava trabalhando lá e aí foram desaconselhar você a trabalhar no local lá porque eles achavam que não era um local bom eles achavam que não era um local bom isso mas mesmo assim você disse não eu vou continuar foi não aí foi a primeira a primeira vez que eu falei que não pra eles foi essa aí pronto já ficaram acharam ruim entendi e aí depois veio a questão das horas né? isso aí eles sempre colocam o impossível né? ó sabe por que por causa disso daqui aí já na segunda chamada que me deram já foi por causa das horas tá vendo? e eles disseram eu já não tava mais dando a hora que eu tava dando né? aí que eu fui lá e segunda vez perguntei por que não porque Jeová veio com a tarde aí já falaram de novo né? já ficou já já começaram a querer me tesourar já em algumas coisas da congregação entendi e aí e aí essa questão das horas o raciocínio é excelente é um teoricamente eles dizem que é voluntário que é pra Deus é pra Jeová e aí mas na clássica se você começa a fazer menos aí eles vêm não é isso? aí eles já montam em cima foi aí vieram em cima já perguntaram já já colocaram já essa desculpa do trabalho né? que o trabalho tava é porque no caso de hotel pra mim hotel é que nem faculdade viu Jeová é abre a mente entendeu? que lá você encontra de tudo não falo nem de tudo de bom não mas também não falo nada não falo de ruim não lá você é muito fácil de você se tornar um supervisor tanto que eu como jovem aprendiz eu já pensava e entrar pra pra ser contratado como sem ser jovem aprendiz então é muito fácil você subir de cargo é só você realmente se fazer tudo certinho que você sobe então acho que eles caram com esse receio eu sempre gostei muito de trabalhar trabalhei desde os meus 14 anos com meu pai mas aí mesmo eu sempre fui certinho pro campo realmente essas coisas entendi então no caso o perigo era mais a questão do tempo a questão de ter uma condição melhor que de uma certa forma isso muda o pensamento da pessoa muda com certeza a gente começa a ver a gente começa a ter que criar aquela ambiçãozinha boa não é ambição ruim não ambiçãozinha boa onde a gente quer ganhar um pouquinho mais a gente quer na nossa carteira quem é carteira assinada sabe a gente quer ter uma outra experiência melhorzinha então foi bem complicado nessa época essa questão de hora eu lembrei da situação que aconteceu comigo eu acho que até falei pra você não sei mas eu acho que não acho que eu falei no grupo lá do Telegram que assim quando eu era servo misterial por exemplo eu comecei a trabalhar de segunda a sábado ou seja eu só tinha o domingo e aí era parecido eu fazia muitas horas porque o meu trabalho eu não trabalhava e aí eu passei a trabalhar seis dias na semana tendo uma folga ou seja era quatro folga no mês e aí por exemplo se eu fosse todos os domingos os quatro e fizesse duas horas que era mais ou menos a média eu ia fazer oito eu faria oito só que eu trabalhava seis dias eu pelo menos eu tinha que descansar em algum momento então às vezes eu ia três vezes às vezes duas vezes e aí por exemplo se eu fosse três fizesse duas horas dava seis horas e aí eles chamaram minha atenção eles disseram olha você tem que dar pelo menos dez horas porque senão a gente não tem como essas palavras a gente não tem como segurar você como servo misterial fazendo menos de dez horas já ouvi também e aí está a questão que trabalho voluntário é esse que se você não faz uma meta não cobre uma meta você é tirado sacado por lá não tem voluntariado é isso não faz sentido não faz sentido não não foi coisa viu e o pior Jefferson nesse meu caso mesmo do TAS horas também foi o que eu falei justamente para esse ancião para esse ancião que já não gostava muito de mim porque ele sempre pegou muito no meu pé mas mas aí o que aconteceu eu estava na parte do da viagem foi isso foi aí eu peguei conversei com meus pais falei para ele que eu ia voltar para o interior para esse território isolado e aí minha mãe pegou e falou que era para me aguardar mais um pouco que não era para me sair ainda não para me aguardar mais um pouco li juro como hoje eu tenho essa foto como hoje eu cheguei lá no Jovem Aprendiz era funcionava assim cinco a gente só trabalhava de segunda a sexta e um dia na semana a gente tinha que ir para um instituto que é chamado Instituto Embaçaí onde a gente tem que meio que estudar é diferente ao hotel essas coisas né que trabalham lá nesse dia eu cheguei e tirei foto com uma amiga minha onde ela estava ela estava encostada aqui ó ela encostou aqui eu estava de frente e ela encostou aqui atrás de mim e aí eu peguei e não postei eu já fiquei com receio eu já fiquei com muito medo não postei fiquei na minha quando pensa que não ela foi e postou e aí o fato dela ter de ela ter outras outras outros testemunhas também como amiga e eu era e assim o meu circuito era praticamente a linha verde e é o litoral norte então praticamente todo mundo se conhecia e Jovem Aprendiz só pega ali na região então ela tinha uma amiga que era testemunha jovem que me conhecia que eu não era amiga dessa testemunha jovem só era amiga dela e aí então ela pegou e postou e aí essa menina essa outra testemunha jovem tirou o print e mandou para uma amiga minha que essa minha amiga foi lá e mandou para esse ancião que era muito era tipo famílias de TJ que eram juntas pronto chamado de novo para saber por que Felipe a gente infelizmente viu uma foto onde uma menina estava deitada no seu ombro e essa menina essa menina a gente já puxou que essa menina ela tem ela ela já já desviou o irmão que não sei o que que não sei o que aí vai Felipe de novo para saber por causa disso aí eu peguei e falei irmãos o problema é que ela é muito minha amiga e a gente e desde quando você é amiga dela eu falei assim não eu conheci ela no instituto tal 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 já aprendiz aí eu volto a dizer tá vendo porque é que a gente sempre aconselha que não é bom estar em certos locais de trabalho para não pesar lá na frente olha o que eu falei com você lá ele lembrava uns três meses depois três meses antes ele conseguiu lembrar parece que ele estava aguardando já que ele estava ali e aí Obrigada.